Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, desempatou 6 a 5 a favor de prisão só após esgotados todos os recursos. As redes sociais, em apoio ou odiando, traduziram de imediato. Lula livre. A ministra Carmen Lúcia votou pela prisão após condenação em segunda instância. Voto dado em 45 minutos. E não mais porque, informou ela, houve um acidente no seu computador. Gilmar Mendes votou pela prisão também só depois de esgotados todos os recursos. O ministro Gilmar Mendes lembrou que Lula preso contamina e contaminou o debate sobre a prisão em segunda instância. Gilmar ainda interromperia o voto do decano Celso de Mello para recordar aos tão preocupados com a impunidade. 337 mil presos, ou seja, 41,5% dos 812 mil detentos estão presos sem condenação alguma. Celso de Mello, assim como há anos no debate sobre embargos infringentes, deu uma longa e histórica aula. Como isso virou futebol, na linguagem das arquibancadas, se diria que Celso de Mello humilhou, escrachou. 5 a 5, empate. Pausa e o presidente do Supremo, Toffoli, deu o voto de desempate. Lula, em resumo, tem agora o direito de deixar a prisão até que sejam julgados seus últimos recursos. Há parte questões como recursos da defesa em relação à suspeição de Moro, o autor da sentença que condenou Lula. Muita água vai rolar embaixo e por cima dessa ponte. Enquanto isso, no Brasil de Bolsonaro e Guedes, o pré-sal vai sendo entregue. E nesta quinta, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, concedeu em leilão o Aram, campo do pré-sal localizado na região chamada Bacia de Santos. Quatro outros campos encalharam, faltaram compradores. Num consórcio com a CNODC, semi-estatal chinesa, a Petrobras apresentou a única proposta e arrematou o campo Aram. A ANP esperava arrecadar R$ 7,8 bilhões, arrecadou R$ 5,64 bilhões no que pretendia. Na véspera, a Petrobras cedeu os campos de Búzios e Itapu por R$ 69,9 bilhões. Duas outras áreas do pré-sal não tiveram ofertas, por motivos financeiros e outros. Um dos motivos é menos mensurável. O dinheiro foge de instabilidade, algo que por aqui está sobrando. O governo Bolsonaro pretendia arrecadar R$ 106,5 bilhões e não esses quase R$ 70 bilhões. Nestas áreas do pré-sal está o correspondente a algo entre R$ 6 e R$ 15 bilhões de barris de petróleo. A Petrobras investiu décadas e bilhões de reais para adquirir a tecnologia, perfurar e chegar ao pré-sal. As equipes de engenheiros e técnicos das federações e sindicatos de petroleiros entendem profundamente desse negócio. É óbvio. A Federação Única dos Petroleiros e o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas estimam. Isso que seria concedido por R$ 106 bilhões e, em parte, foi entregue por R$ 70 bilhões, pode valer até R$ 2 trilhões. Dinheiro para o futuro dos seus filhos e netos. E, como bem nota a economista Laura Carvalho da USP, o pacotácio Guedes da véspera elimina a vinculação do dinheiro dos royalties do petróleo e do pré-sal ao fundo social e às despesas com saúde e educação. Destinação de recursos essas dos royalties, definida por Dilma em 2013 como resposta aos protestos de junho. A União ficará com 67% dos quase R$ 70 bilhões arrecadados no mega leilão desta semana. Estados e municípios terão 15% cada um. O Rio leva mais 3% por abrigar os campos de Búzios e Itapu. Os estados dividirão R$ 5,3 bilhões e os municípios quantia equivalente. Detalhe, a Petrobras bancou 90% desses quase R$ 70 bilhões, os chineses outros 10%. Tudo isso não é um mero detalhe a um ano das eleições municipais. Eleições que são trampolim e teste para a sucessão presidencial de 2022 e de governos e parlamentos nestes mesmos dois anos depois. Mas não se preocupem, esses bilhões serão usados no saneamento fiscal dos estados e municípios quebrados. Zero, nem um realzinho terá relação com eleições. Lula foi condenado e preso no rastro de um escândalo que, em resumo, envolveu governos do PT e aliados acusados de usar a Petrobras para fazer política. O que Bolsonaro e o CEO do posto Guedes estão fazendo é política, quando buscam entregar por R$ 106 bilhões uma porção do pré-sal que pode valer até R$ 2 trilhões. Desculpas, motivos, etc. Existem vários, mas é isto também. Estão entregando porque este é um projeto de poder, poder político e econômico financeiro, que se concretizado em toda a sua extensão, torna o Brasil um vassalo, um capacho do interesse fundamental, o que move guerras e trilhões no mundo, a energia, o petróleo. O governo Bolsonaro tem agachado o Brasil diante dos Estados Unidos. O presidente do Brasil já se declarou a Trump, I love you. O que mais precisaria ser dito? Hoje é Trump e são os Estados Unidos. Dobrar a espinha, roubar do país altivez e capacidade de ser grande jogador nos jogos grandes do mundo é abrir o caminho para que amanhã sejam outros. Em um cenário mais adiante, pode ser a ascendente China ou qualquer um. Lula foi preso por Moro, numa sentença com mais de mil páginas que não consegue indicar. Aqui está a prova. E que, ao contrário, confessa faltar o ato de ofício, ou seja, a prova. Lula está preso há quase 600 dias por um apartamento que não lhe pertence. O juiz que o condenou, Moro, é agora ministro da Justiça do governo que ajudou a eleger ao condenar Lula. E é o chefe da Polícia Federal. PF que, às vésperas do mega leilão, pediu a prisão de Dilma Kousseff, prisão negada pelo ministro Fachin. Dilma sequer é investigado no caso em questão de propinas da JBS. A PF de Moro foi a cela de Lula, dentro da própria PF de Curitiba, às seis da manhã, para entregar uma intimação. Os camisas pretas de Benito Mussolini não fariam o melhor. Por coincidência, Moro gosta de usar camisas pretas, gravatas pretas também. Sempre a pressão sobre o Supremo que, nesta quinta, voltaria à segunda instância. Moro é um ministro da Justiça que visita o FBI e a CIA como quem vai ao teatro ou ao circo. Ministro de um governo raro no mundo em que um presidente da República também visita a CIA. Só quem não tem como, não quer ou finge não saber, não sabe o que significam, nos jogos de poder do mundo, a CIA, o FBI, NSA, DEA, as agências norte-americanas de polícia e espionagem. Com o pretexto de combater a corrupção, a Lava Jato, comandada por Moro, quebrou as maiores empreiteiras do Brasil. Quebrou a engenharia pesada do país e cadeias diretas e indiretas com milhões de empregos. Quebrou empresas, pulverizou empregos e os bilionários corruptores já estão em suas mansões. Com tornozeleiras ou já cem e com suas fortunas e bilhões preservados nas delações. O que foi tudo isso, além do imprescindível combate à corrupção, o Intercept está revelando há meses. Acusados de ter milhões em contas mundo afora, figurões que não são do PT seguem soltos. Os do PSDB, por exemplo, seguem soltos. Legal e ilegalmente, relata o Intercept, a Lava Jato rastreou Lula e os seus na Suíça. Não encontrou nem um centavo. Agências norte-americanas, por baixo do pano, também foram acionadas. Se tivessem encontrado, telejornais, jornais, revistas e também rádios em busca de facilidades estariam berrando manchetes até agora. Aliás, chamado de covarde por Glenn Greenwald por envolver filhos no debate político, o jornalista Augusto Nunes agrediu fisicamente a Glenn no estúdio da rádio Jovem Pan nesta quinta-feira. Imaginem se o porte de armas estivesse liberado. Lula está preso porque com ele solto seria enorme o risco de não vencerem a eleição, de não terem de volta o controle absoluto do poder e dos cofres. É disso que se trata. Bolsonaro foi o eleito e não quem gostariam de eleger. Mas já bastou. É o que, diante do pacotaço Guedes, demonstram laudatórios telejornais e as manchetes dos últimos dias. O CEO do posto faz o serviço para o setor financeiro e para o 1% de sempre que rapa a mesa. Escândalos ensaiados desde o Mensalão. Processos e vazamentos espetaculosos. Anos de telejornais e manchetes de corporações que não resistem às suas próprias histórias. Resistem menos ainda às histórias de seus sócios Brasil afora. Sem tudo isso, sempre magnificado, não teria se chegado ao impeachment de Dilma e não haveria Temer. E o pré-sal não estaria sendo entregue por 30 dinheiros, embora pareça ser muito, 70 bilhões. É pouco diante do que pode valer. Teve roubo na Petrobras? Claro que teve. Tem, desde sempre. Tinha no governo Geisel, em plena ditadura. E teve também quando Médici era ditador. Teve corrupção na Petrobras no governo Sarney, como teve no governo Collor. E teve no governo Fernando Henrique Cardoso. Como entregou Cerveró, o ex-diretor da Petrobras, numa delação que até hoje fingem não ter escutado. Ouçam. Ouçamos. E a turma da Petroquímica dizia que era fundamental para ter o junto, aí sim, ligado ao Debrecht, que aí o Debrecht tem uma profunda influência. Aliás, sempre teve, desde a época do Renault, a UPP, a Braskem. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Tarantino. Essas coisas, não foi Lula quem letrou, mas essas coisas não são investigadas. Eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, verde, forte, feita com o Debrecht. A Debrecht está aqui, mas a Braskem... Passados dois anos, aqui em São Paulo Ipiranga, voltou a ser discutida. Essas coisas é que me chamam a atenção. Bom... Como repórter, escrevi sobre muitas destas histórias. E aí? E aí? Nada. Lula preso. Cara amigo, cara amiga. Imaginem. Imagine se o Lula ou a entidade Lulinha, que reúne todos os filhos em um, tivesse emitido as mãos e levado para casa, fitas de um condomínio onde mora, fitas que são possíveis provas em uma investigação de assassinato. Imagine se o assassino fosse vizinho de Lula e do filho Lulinha no mesmo condomínio. Pense no parceiro do vizinho assassino guardando 117 fuzis em casa. Imagine o Lulinha discursando em defesa de milícias e milicianos, ou seja, de acusados de assassinatos. Imagine o filho do Lula empregando no próprio gabinete a mãe e a mulher de assassinos de um tal escritório do crime. Pense na entidade Lulinha, condecorando e discursando em homenagem a assassinos chamados de milicianos. Imagine Dona Marisa recebendo cheques de um cara chamado Queiroz. Suponha que esse tal Queiroz é um faz-tudo, suspeito e acusado nas manchetes de ser uma ponte com milicianos. Pense que Lulinha e família tem negócios de milhões sem explicação com o tal Queiroz. Imagine que em 28 anos esse clã Lula e associados empregou 102 pessoas no Estado. Imagine que tudo isso depois o Lula é o presidente da República. Que ele comanda um governo sócio de uma empresa que tenta vender por 106 bilhões um negócio que pode valer 2 trilhões. Você imaginou, amiga? Pensou, amigo? Pois é, deve ter sido por tudo isso que o Lula foi preso e está na cadeia há mais ou menos 600 dias. Não é? Ou não? Não é? 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 Obrigado.